A gente começa aqui com I can see clearly now, the rain is gone. Is gone, se você fosse traduzir ao pé da letra, você teria está ida ou é ida, ok? Porque gone é o participe do verbo ir, ido ou ida, né? Então, a chuva está ida, a chuva é ida, não faz muito sentido. Mas, você percebe aqui na tradução, eu posso ver claramente agora que a chuva se foi. Então, esse to be gone, ele vai ser traduzido como aquele nosso ir-se, que falando assim no infinitivo é bem estranho, né? Ir-se, mas quando você diz ela se foi, ele se foi, alguma coisa se foi, ok? E aí, esse ir-se, ele é muito abrangente, por quê? Ele pode estar relacionado a ir embora de algum lugar, tchau, vou embora, foi embora. Ele pode estar relacionado a um desaparecimento, sumiu, fulano sumiu, se foi. Um abandono, uma pessoa que abandona a família, você vê em filmes, às vezes, um pai que abandonou os filhos, aí um filho fala, he's gone, tipo, ele foi embora, mas ninguém sabe dele, ninguém sabe onde ele está. Pode ser uma pessoa que faleceu. Então, os médicos, às vezes, em cenas de filme, estão tentando salvar o paciente, tentando, tentando, aí na hora que o batimento para de vez e fica aquele piiii, aí o médico fala, he's gone, I'm sorry. Então, esse to be gone, esse ir-se, pode estar ligado a uma série de situações diferentes, e sempre é ir-se, tá? Agora, qual o motivo, se é uma coisa do dia a dia, um ir embora de um dia a dia, ou um falecimento, ou qualquer coisa nesse meio, vai depender de quem, de quem, de quem? Do contexto, como a gente sempre fala aqui, ok? Então, não tem uma receita pronta para isso, você tem que ver dentro da ideia da música ali. Aqui, no caso, a chuva se foi, não é nada muito grave, é que a chuva foi embora, acabou a chuva, agora é sol, ok? Então, eu botei aqui esse exemplo, he's gone, ele se foi. Não fica claro o motivo, vai depender do contexto. E o famoso filme Gone with the Wind, em português, a tradução ficou e o vento levou, porque a gente sabe que a tradução do filme, ela não é sempre uma tradução literal, muito pelo contrário, eles vão buscando uma palavra que seja forte, que vai ajudar a vender o filme, uma frase de impacto, e o vento levou, ficou realmente, talvez, mais interessante do que foi-se com o vento, tá? Mas a ideia é essa, alguma coisa ali que se foi com o vento, né? Foi-se com o vento, Gone with the Wind, alright? Então, aqui é o To Be Gone, em outros momentos da música, ele também fala Is gone, the pain is gone, a dor se foi, alright? So, this is To Be Gone. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all lobstacles in my way. Gone are the dark clouds that have me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação, conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional. Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com.